Caio-san, Caio-san, e aí, qual a opção que você trouxe aí? Ai, meu Deus, é outro desafio, nada desafiador. Será que é uma das opções é o Anderson parar de respirar igual uma prostituta? Respiração de pedófilo, assim. E no ouvido, Marquinhos, é ruim. Parece que é o Darth Vader pronto pra te currar ali, rapaz. Eu acho que não tem essa opção, essa opção não tem. Eu acho que, com exceção do Ganso, que tá fazendo vinagrete à la bolê. Exato, à la bolê, rapaz. Isso é gourmet, isso é gourmet. Isso é gourmet pra caramba, é francês. Peraí, a voela não tá aqui, neném. Olha lá, o Gaio vai bater ele agora. Então. Droga. Você só pode trocar de cueca uma vez por mês. Então você vai ficar fazendo aquele vinagre de saco, né? Tá ok. Ou você só pode... Filho, nós não vamos pra vovó agora. Ah, vai. Ou você só pode usar cueca suja. Mas aquela cueca suja de ciclista que não acredita em banho, que fica um mês no Tour de France, saca? E ele joga no quintal da sua casa e você tem que usar. Não, você tem uma gaveta disso. Você tem uma gaveta, você abre aquela gaveta, cara. Aquele cheiro de... Meu... O gênio da lâmpada. Sai o gênio da lâmpada. Aquele cheiro de rola. Aquele cheiro de terror e desespero, cara. Sabe? Não, nem de nada polêmico. Nada polêmico. Gabriel Asbar... Gabriel Asbar, qual é a sua escolha aí, por favor? A sua cueca de 30 dias vai pra gaveta do cara que escolheu outra opção. Exato. A minha opção é usar a mesma cueca o mês inteiro. É. Tá certo. Acho que... É o cheiro da sua rola, né? Eu posso quem quiser pra amenizar isso. Agora outras não tem jeito. Ela já tá fodida. Eu posso a gaveta cheia de cueca de ciclista do Tour de France. Tomar no clube. É podrecer a gaveta, caralho. É. E outra? Sei lá. Já pensou um dia você usa cueca de Anderson Negão que faz pra ti? E eu sei bem livre. Faz pra ti prejudicar. E o negão vai, ele tá no ciclista, eu não vou a bola de fora. Vai ter umas cuecas meio comadinhas que você tem que descolar um pouquinho assim pra usar. E do jeito que é filha da puta esses ciclistas, os caras já tiram a cueca junto com o short. Daí você tem que separar ainda. É fácil. Aquele pedaço de pizza que estrala o queijo. Não vai vir aqui a cueca. Muda. O cara vem a cueca, vem embalar da vaca, mas vem aquele oito assim, né? Você tem que desenrolar. Isso é isso aí, né? Não. A Fernanda Espala falou a cueca do ganso cheia de freada. Minhas cuecas não tem freada, Fernanda Espala, porque eu uso cueca preta. Saiba disso. Cueca marrom, cor de freada. É um problema que eu não sofro aí. Então, é isso. Acho que ficou óbvio. Todo mundo prefere sentir o cheiro da própria rola por 30 dias. Do que a rola de outrem. Do que a rola de outrem. Não é que a gente não gosta de rolas de outrem, não. Mas aí, o fedor, né? Aí, porra. Não precisa ser uma rola fedendo. É que a gente valoriza o processo, entendeu? A gente não quer chegar lá no 30 dias na hora, entendeu? A gente não quer chegar lá no exeno ali. Você pode trocar, pelo menos, todo dia. Você pode ver, tipo... É, o senhor tá fedendo pra caralho. Por que você pode trocar todo dia? Mas é tipo, que derrubam com surpresas, ó. Pra você ver, essa aqui já tá horrível, tá horrenda. Tá, tipo, fazendo top rest de bola. Sei lá, mas tem outra que já tá mais crentinha. Realmente nada polêmico. Nada polêmico. Nada polêmico.